Mulher, tu já vai almoçar aí? Eu já. Minha, é onze horas. Dormi. Dormi cedo, tô com fome. É o quê? Mas arrumou muito. Tu fez, fui. Com todo momento. Mulher, espere pra mim almoçar mais tarde. Vamos almoçar juntas. Não. Já é domingo, mulher. Não. É o quê, menina? Tem hora que eu comer dedinho? Marcar horas? Vamos almoçar juntas, vamos. Já é domingo. É o quê? Mulher, me espere, menina. Gente, manhã sim. Ela não espera ninguém. Ela quer comer. É onze horas da manhã. O que horas são agora? Onze e vinte e três. Hora de almoçar é meio-dia, meio-dia e meio. É o quê? Toma agora, meio-dia e meio-dia e meio-dia e meio-dia. É o quê? Toma agora, meio-dia e meio-dia e meio-dia, meio-dia e meio-dia e meio-dia. Entra, menina. Mas não deve ser mais queira a hora. É o melhor que dá, que tem. Tem uma água queima, não ouviu? Não, ela queimou. E você ficou aqui na ela apontando para pensar em cima? Por favor Mulher Come devagar, menina Eita Nossa Comi até com uma cara boa Esse sopado tá uma delícia, tá bom? Esse sopado tá com uma cara ótima. O senhor, o cordião, o senhor não me pagou ainda? Mulher, o dinheiro tá na bolsa, eu vou te dar, mulher, tenha calma. O senhor não me deu? O senhor, o senhor tá com o pé dentro dela. O senhor, o senhor, o senhor tá cobrando dinheiro, só pensa em dinheiro. Meu dinheiro, o senhor, é meu trabalho. Eita! Eu não tenho um minuto de paz nessa casa, minha gente. Eu não posso nem me sentar quando ela já tá cobrando dinheiro. Não me deve pagar no meu copo mesmo. E não me adianta ainda. Coisa feia, Babes, isso. Fazer vergonha. Eita, pintando sua boa unha. Faltou tudo pra ferestas lá no bar. Já foi tudo, viu? Foi tudo. Foi sim, teve churrasco. A gente comeu passarinha. Uma delícia, passarinha fresa no óleo, farofa, fez um tropeiro. Nossa, as meninas. Comi uns três pratos, fia. Tu e quem? As meninas que estavam comigo. Eu e as meninas. Gente, olha a cor de Milton Manco. De ontem da festa. Olha. Eu botei ali, quando cheguei, beba. Botar pra lavar, viu, menina? Quem chegou, beba? Beba, eu tinha que ir travada. Travadinha. Gente, pra quem não sabe, o bar é aqui perto, o bar que eu tava. Deixa eu mostrar pra vocês pra onde eu ia o lado. É aqui, beba. É pra lá, ó. É ali pra dentro, é pertinho, ó. Entendeu? Aí eu moro aqui perto. Tá vendo aquela flor amarela lá? É ali, pra ali, ó. Inclusive, o som tá bradando. Uma delícia. Todo sabe que a palavra tá aqui. Gente, eu vou almoçar aqui agora. Comidinha que o Babu fez hoje, ó. Aí, ó. Um ensopadozinho com folha cozida, que eu amo. O feijão. E aí eu vou comer. Gente, em casa eu como de culé. Aí, quando eu vou pra rua pra ser filha, gente, como de galfo, né? De galfo e faca. Mas aqui em casa, eu só como com minha boa culé, viu? Galfo e faca só na rua.